O repasse será feito em duas parcelas, uma em agosto e outra em abril de 2014. A verba deverá servir para pagar médicos e professores e demais custos nas áreas da saúde e educação. Durante o discurso, Dilma foi vaiada pelos prefeitos que acompanhavam o pronunciamento. A presidente Dilma não gostou da atitude e terminou o discurso esclarecendo que não há milagres na gestão pública. Vocês sabem que não tem milagre. Que quem falar que tem milagre na gestão pública, quem falar que tem milagre na gestão pública, sabe que não é verdade. Cerca de 4 mil prefeitos participam da 16ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios. Este é o segundo ano consecutivo que Dilma é vaiada durante o evento.